Eu quero andar nas cochilhas, sentindo as flechilhas das ervas do chão Ter os pés roseteados de campo, ficar mais trigueiro do sol e verão Fazer versos cantando as belezas desta noite Assembleia Legislativa, a casa do povo, a casa da democracia Onde o povo faz valer o seu voto, o seu direito A grande arma do povo, a grande transformação começa no voto Eu tenho a honra e o prazer de receber diretamente de Farroupilha O prefeito de Farroupilha, Clayton Gonçalves Prefeito, a família está com um DNA político e de saúde Saúde e política O senhor médico, a sua esposa farmacêutica, hoje tomando posse como deputada E também a família seguindo os passos políticos Prefeito, uma emoção muito grande ver a esposa tomando posse hoje como... É verdade, nós estamos muito felizes de estar aqui no Parlamento Gaúcho Aplaudindo este momento da França Omenzi, nossa esposa E que traz no DNA a questão da saúde, a farmacêutica E agora da política Com um grande projeto da farmácia da solidariedade e agora da política, né? Uma política importante porque ela vai falar aqui para o Rio Grande do Sul da Serra Gaúcha Que é o pulmão do Rio Grande do Sul, é um centro de formação de especialidades da cadeia produtiva E nós estamos aqui aplaudindo este momento para que ela também traga para o Rio Grande Aquilo que ela já fez como primeira dama no município de Farroupilha, que é importante Perfeito, e a agenda 2020-2040, que momento Farroupilha viveu, né? Podemos dizer que é um momento impactante, emblemático, histórico na trajetória de Farroupilha Mudar o conceito do modelo de cidade é importante, né? Que água queremos, qual é o modelo de transporte urbano Qual é o modelo de tratamento dos resíduos urbanos Como é essa mobilidade urbana Qual é o ponto de fusão da sustentabilidade Que água nós teremos em 2040 E essas são discussões importantes que estão na base do projeto Farroupilha 2040 Para que se chegue lá, nós precisamos mudar o foco da nossa indústria E ela passa a ser a indústria 4.0, já caminhando para a indústria 5.0 Esse é o momento, é o futuro, já chegando, mas o futuro bem instalado E que estamos trabalhando lá de forma muito intensa em Farroupilha A emoção de estar vendo o pai prefeito de Farroupilha e agora a mãe como deputada Cabe no coração a emoção de ver o pai e a mãe? Cabe Está muito feliz de ter vendo a posse da mãe, o que você achou? Eu achei muito legal E aí, vai seguir os passos da mãe na saúde ou na política? Acho que nenhum dos dois O que você pretende ser? Não faço ideia Não faço ideia Por enquanto, o pai e a mãe vamos na política e na saúde Que emoção muito grande vendo a mãe tomando posse hoje O pai como prefeito Que grandes exemplos, que grandes modelos Sim Você está estudando? Estou, estou gostando bastante Estou na quinta série Vai seguir os passos do pai ou da mãe? Vai ser deputado ou prefeito? Não sei Ainda não sabe? E profissionalmente, você já pensou em alguma coisa? Não Muito feliz de ver aqui o pai e a mãe O pai prefeito de Farroupilha Uma cidade maravilhosa E a mãe aqui hoje tomando posse como deputada Sim Você já tinha imaginado um dia a mãe como deputada aqui na Assembleia Legislativa? Não Já tinha vindo alguma vez aqui na Casa do Povo, na Assembleia Legislativa? Não E tu já tinha? Acho que não também, só uma vez talvez E como é que é ver a mãe deputada? É uma emoção muito grande? É E do jogo? Também É muito grande O que vai dizer lá em Farroupilha que viu a mãe tomando posse aqui? Como é que vai conseguir descrever? Não sei É indescritível, né? Prefeito, não tem nada que supere o exemplo e o modelo Uma mãe deputada e um pai prefeito Uma mãe farmacêutica e um pai médico Que exemplo pra essa geração, hein? É um momento especial pra eles Porque repartir esse momento é único pra quem está em formação Mas eles têm repartido conosco muitas coisas, né? Dentro de casa A nossa experiência Numa questão assim de formação, de conduta e de caráter Que nós temos procurado trazer E eles têm repartido isso com a Fran e comigo Então, eles estão conosco repartindo histórias já há muito tempo, né? E nós esperamos que continuem assim perto do pai e da mãe durante muito tempo ainda Deputada, não tem posse nem voto maior do que esses três aqui, né? Não, não, isso é a estrutura da gente Com certeza A gente só tem a agradecer e dizer que essa é a estrutura que me move Obrigada Prefeito, parabéns aí, parabéns aí pro João Parabéns pra toda a família Que sirvam as façanhas de vocês Sirvam as façanhas da família do prefeito Da deputada e de vocês de modelo toda a terra Serra Gaúcha, estamos chegando Forte, eu como presidente da UNE E a Fran como deputada da Serra Para trabalhar por esta parte do Rio Grande Que deu certo Mas que pode dar ainda muito mais certo Obrigada, obrigada Eu quero andar nas cochilhas Sentindo as flechilhas das ervas do chão Ter os pés roseteados de campo Ficar mais trigueiro do sol de verão Fazer versos cantando as belezas desta nação